A transformação digital e a inovação ocorrem dentro dos pequenos processos. E um ponto importante é que essa camada executiva tem que estar envolvida. A gente sabe que inovação depende também de uma mudança cultural dentro da empresa. Então, o envolvimento executivo dentro desse processo, dentro dessa transformação, é algo que vai realmente trazer um ganho. E essa visão do negócio como um todo, novamente, vai trazer não só essa visão para todos os membros, você poder trazer uma visibilidade melhor para a sua área financeira, para que ele possa aprovar o crédito de uma forma mais rápida, ou trazer uma visibilidade melhor para a sua área jurídica, para que essa informação esteja disponível e a tomada de decisão seja muito mais rápida, quanto para a experiência do cliente. Então, por mais que a Salesforce seja uma empresa realmente que nasceu com propósito e a gente mantém sempre o sucesso do nosso cliente, o sucesso dos clientes, dos nossos clientes, essa inovação, seja ela dentro das suas áreas internas, dos seus processos internos, do seu planejamento, da sua estrutura, é algo que realmente vai trazer essa inovação e o ganho de produtividade para a empresa. Então, a Salesforce foca muito nisso, André. Das releases e das inovações na própria ferramenta, o que a Salesforce vem trazendo? O que a gente já pode encontrar hoje? Quando a gente fala de solução para engenharia e construção, beleza, tem ali o fluxo de informações, a gente tem a relação entre o cliente Salesforce e o cliente do cliente, mas o que mais tem embarcado nessas soluções que vão ajudar as empresas nesse processo de inovação? Legal, André. Inovação dentro da Salesforce é algo muito legal. Quem aqui provavelmente está participando dessa live já não passou na vida dentro do âmbito corporativo de um projeto de atualização de plataforma? Aquela loucura. Muitas vezes é um projeto difícil de se justificar, é um projeto que às vezes não se tangibiliza em ganhos reais para a operação. Os nossos clientes hoje, como a plataforma tem três atualizações por ano, a gente tem alguns modelos que são bem interessantes. A gente pega o mercado nacional, onde o WhatsApp é uma ferramenta realmente bem colaborativa e presente praticamente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E dentro dessas atualizações, a Salesforce lançou alguns releases que realmente você traz essa colaboração e a troca de mensagens que você tem com o seu cliente via WhatsApp para dentro da plataforma para que vocês consigam analisar os dados e trazer uma experiência aí para o cliente. Outro ponto legal que a gente vê bastante no mercado é a parte de bot, autoatendimento, chatbot em si, seja ela para a sua área interna ou para a sua área externa. A gente sabe que um bot, aquele modelo FAQ, que cada vez mais você encontra em algumas empresas, ele às vezes não agrega tanto valor para a experiência do cliente. Quando a gente fala realmente em algo que vai além, é você realmente utilizar o bot da maneira correta e com a informação correta do seu próprio cliente. Quando a gente fala realmente, vou pegar o caso aqui de incorporadoras, que é outro caso legal, cada vez mais quando a gente acessa um site de uma empresa, a gente espera que a empresa já conheça, seja aí pouco do cliente que está acessando, por mais que ele não tenha se logado, se identificado.